Perdido no tempo Só você e eu Entre toda essa gente Com nada a fazer Nada a perder Só você e eu Entre toda essa gente Não sei porque eu não Consigo parar de te olhar Tanto a dizer Mas eu me perco As palavras Fogem da mente Estou tão confuso E desorientado Eu não sei Mas aonde ir Só você e eu Entre toda essa gente Com nada a fazer Nada a perder Só você e eu Entre toda essa gente Não sei porque eu não Consigo parar de te olhar E eu descobri em você Um lugar tão seguro Foi só você chegar Pra o sol brilhar Foi só você chegar E a luz Só você e eu Entre toda essa gente Com nada a fazer Nada a perder Só você e eu Só você e eu Entre toda essa gente Não sei porque eu não Consigo parar Só você e eu Entre toda essa gente Com nada a fazer Nada a perder Só você e eu Entre toda essa gente Não sei porque eu não Consigo parar de te olhar Perdido no tempo Eu já me esqueci Que o relógio Não para jamais